E aí galera, beleza? Eu sou Afner do Orphe, e vamos continuando com a série de Medal of Honor Pacific Assault. Vamos para a missão Flyboys agora. Essa aqui eu acho que é uma das missões mais curtas do jogo. Essa aqui é a penúltima parte da série. Lembra do prólogo, o prólogo que teve na parte 1? Aquela ali é a última missão, o nome dela é Tarawa. Na próxima parte a gente vai vivenciar aquele acontecimento. Ah, eu gostaria de levar a sua irmã para o carro, um desses bebês. Ah, eu ouço isso, Tommy! Temos que nos corpos de volta no jogo agora. Nós continuamos achando que nós falamos mais e mais sobre casa. O que é você, Frank? Eu? Um banho. Um banho longa banho. Agora isso eu posso apreciar. Com sua irmã. Oh, you better hope I don't catch you, Sullivan! Hell, hmm. At least we're going in style. Nothing beats a ride in a darkness. Agora vamos para os ares. Que estranho, todos os aviões tem a proteção de vidro e eu não tenho aqui. Os fêmeos zoados. O avião tem mil de proteção. O avião tem que dar uma vez. Ah, escapou cara. Essa é a arma, maldito. Olha só. Olha só. Olha só. Eu não posso mudar esse avião. Danny, eu estou trazendo você para o avião. Veja isso, capitão. Tommy, se prepara. Pegue o avião do avião. Não, ele não pode, Cutter. Um, Tommy. Fale-se. Fale-se. Está a arma, Danny. Veja-se, Johnny. Fale-se. 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 Fale-se no teu tail. O que é isso? Isso é um ótimo ato, meu irmão! Uau! Nossos tail estão ficando brilhantes! Nossa, você tem aliado! Você está dando muito aliado, começar a prestar mais atenção no radar. Ah, caralho! Vixe, o cara deixou eu sozinho no avião, sério? Caralho, o cara me abandonou aqui mesmo. É só com o mouse. Ah, os comandos estão invertidos, velho! Caralho, o cara é muito ruim de controlar isso aqui, velho! Cara, vou ter que inverter esses comandos aqui, velho! Que loucura, cara! O comando está invertido! Deixa quieto assim, mano! Vou ter que me acostumar com isso aqui! Caralho! Certo! 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 Um dos piores... ... ... dos piores jogos que eu vi de controlar o avião é esse daqui, meu! Ok, o céu está claro! Todos, seguem a sua formação, na minha linha! Pete, Rideo Henderson e vamos pegar o nosso cabelo para o Danny. Pronto, veja isso! Ah, olha aqui, ó! Ah não, agora sim, ó! Era no CTRL que mudava! O CTRL para a direita! Você viu isso antes, Pete? Pronto! Não está na minha chave, Capitão! Ok, vamos olhar! Vamos lá! Ah, tem que segurar no W para acelerar, ó! Vamos lá! Conlon, pegue a rádio! Nós não queremos chamar para ajuda! Pete, monitor for outgoing distress calls! Pronto! Capitão, eu apenas ouviu a Jack SOS! Pronto! Pronto, vamos lá! Pronto! Essa torre de radio ainda está sepulenta e, parceiro, está terminado! Puta merda, Jack! Ah E aí E aí E aí Mano troço foda cara esse comando esse avião aqui meu O tipo de ser simplificado isso aqui velho Treto cara O troço é muito ágil aqui E aí Dê-me um estrape de rodar esses bombas, por favor Ah tá louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Destrua os objetivos da laguna Eles bombardeiros japonês sobre a sobre a pista Ah tentar estabilizar esse aqui agora E aí E aí E aí E aí Puxa vida Cara desafio de isso daqui é controlar esse avião meu Nem é destruir os inimigos Que deveria ser mais difícil e mais fácil Que deveria ser mais difícil e mais fácil Que deveria ser mais difícil e mais fácil Destrua os objetivos da laguna Mais dois em Mais dois em Vou pegar uma distância mais considerável Ah, era aquilo ali mesmo Negócio cheio de soldado Isso aqui deveria virar mais rápido, olha o tempo onde o cara perde Ah, sem chance, cara Nem fudendo Ah, tá louco, cara Esses caras também não destroem nada Agora vai Onde é que eles vão? Onde é que eles vão? Continue a patrulha até USS Independence Agora vai se mergulir na água Onde é que eles vão? 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 Tommi, você tem quatro bombas e um peixe, então usá-los Onde é que eles vão? 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 Onde é que eles vão, Tommi? Ótimo cozinamento! Agora terminámos com a M've! Eu não sei como é que usa as bombas. Tommy, vamos clearar esse zécoco e tirar o bairro. Tchau, tchau. Ah, é no out. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora eu não sei se a missão acaba aqui Ou se ela vai continuar Acabou Essa aí foi a missão então galera Eu fiquei perdido na parte passada Porque não apareceu essa tela aqui Quando eu terminei a missão passada Mas é isso Bom galera então Vou ficando por aqui Encerrando aí mais uma parte da série De me dar o fono para se ficar salto Muito obrigado a todos e falou